Conectel, é muito fácil você ser fã absoluto de um pager. Eu posso dizer que sou porque tem um e resolveu milhões de problemas. É um complementar do seu celular. O seu celular, sabe, ele é temperamental. Tem hora que ele quer, tem hora que ele não quer. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Então, você tem um pager, qualquer pessoa vai encontrar você em qualquer lugar que você estiver. Você pode se comunicar. Então, é maravilhoso. Você que trabalha na rua, você que é autônomo, você que trabalha até no escritório, enfim. A qualquer hora, qualquer pessoa vai te achar. Então, nós temos dois modelos aqui na Conectel. Esse aqui é o... Esse é o Scriptor, lançamento Motorola 1995, capacidade para 5 mil caracteres, 500 caracteres por mensagem. Ele vem com serviços de informação financeira, trânsito, tempo e notícias. Esses serviços são fornecidos gratuitamente. Ele custa R$ 229,00 à vista ou três parcelas de R$ 87,00. Barato, gente. Temos esse outro modelo aqui, que é o Advisor. A capacidade para 6 mil caracteres, também com essas informações. Serviços de informações grátis. R$ 239,00 à vista ou três parcelas de R$ 90,00. É super facilitado, gente. É um dinheiro que vai te voltar. Pode ter certeza que você pode gastar ele com tranquilidade, porque vai te voltar em segurança, trabalho que você não vai perder, dinheiro que você não vai perder e muita comodidade. Na compra de qualquer um deles, você vai ganhar vários cartõezinhos como esses da Conectel, onde você põe o nome do seu nome, o número da central, o número do seu código e vai distribuir para todos os seus contatos pessoais, profissionais, enfim, quem você quiser. Esse Conectel está à venda em dois lugares. O primeiro deles é na Avenida Paulista 949, na frente da Gazeta. Super fácil de você achar. É certo o telefone. 284-2988. E o Mário tem em Santana. Isso. Que é a Avenida? General Ataliba Leonel, 861. Pertinho do metrô Carandiru. Olha, o importante é que tem dois pontos de fácil acesso que você não pode viver sem um pager da Conectel. Pode fazer essa compra que vai ser a mais acertada que você vai fazer. Conectel. Conectel.